O que vai acontecer no novo episódio de O Mar no Meu Coração? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Mira fica muito chateado quando Denis sai de casa. Diyar também está chateada, mas por medo não pode dizer que a arma pertence a Serden. Embora a maioria das pessoas desconfie de Mira ao saber que ele é um ex-presidiário, Mira fica de mãos vazias enquanto tenta entender de onde veio essa decisão. Denis transfere S para uma escola pública. Mira sente que há algo estranho em Artun, para quem ela inicia o tratamento. Enquanto Ulya tenta persuadir Denis a alugar a casa que encontrou, por outro lado, ela incentiva Orhan a ir para Denis. Orhan, que avança e segue em direção a Denis com o incentivo que recebeu de Ulya, recebe uma reação inesperada e também perde amizade com Mira. Quando Alian se recusa a casar, Serden tenta fazer as pazes com seu antigo amor, o que faz com que Alian fique desconfiado. Orhan, que compartilha sua devastação com Ulya e é repreendido por ela, sai da fazenda, deixando uma carta para Mira. Mesmo que Denis descubra o motivo do ex-presidiário de Mira e a verdade sobre a arma, Ulya faz o possível para evitar que eles retornem. Ao saber que Mira tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, Denis e S começam a ter sentimentos confusos em relação a Mira, com a influência da violência que ele cometeu contra o cozinheiro diante de seus olhos. Aproveitando a oportunidade, Ulya começa a pressionar Denis para que saia de casa. Artun, que observa os acontecimentos de fora, mas com atenção, inicia sessões de ecoterapia com Mira e tenta conhecer Denis de perto. Diyar, que quer salvar Cirden, que pegou um resfriado e ficou gravemente doente na noite em que tentou proteger Diyar, usamente pede ajuda a Mira. Percebendo que Fijin está tentando dar em cima dele, Mustafa rejeita firmemente e pede a seu pai que conquiste o coração de S. Fikri, que interpreta mal a chegada de Mustafa e Ibrahim à casa de Mira, é severamente repreendido por Mira. Fijin, que compensa sua decepção com a atenção de Ferra, coloca a culpa em Mustafa e S, que a ajudaram, embora sua mãe entendesse tudo. Algo inesperado acontece com Fikri, que chega à porta dos mirates para confrontar e lutar. Apesar da pressão de Ulya, a decisão de Denis de desconfiar de Mira e sair de casa é substituída por um acontecimento doloroso. Diyar, que fugiu da fazenda para salvar sua vida, se encontra com Cirden, mas enfrenta uma verdade que ela não esperava. O desaparecimento de Diyar faz Fikri e Ulya entrarem em pânico e agirem. Enquanto Ulya procura maneiras de tirar vantagem da situação de S levá-la com ela, S toma uma decisão que surpreende ela e sua mãe. A discussão entre Nejat e Ulya, que está irritado com a intervenção de sua esposa na vida de Denis, leva os dois ao limite. Mustafa perturba Fikri e Fijin, que o abordam persistentemente. Denis fica muito surpresa ao ver Artun, que Ulya conheceu no trabalho que encontrou meses atrás, incapacitado na fazenda. Quando o cozinheiro Emin leva sua hostilidade para com Denis ao nível do insulto, ele leva um soco de Mira na frente de todos. Tomando esta foto como uma oportunidade, Ulya revela o trunfo mais forte que possui para afastá-lo de Mira. Transformando o ataque a Mustafa em uma oportunidade, Fikri coloca Fijin em Mustafa e tenta esmagar esse Denis, mas obtém uma resposta pesada de Mira. Essa está muito chateada porque não consegue se comunicar com Mustafa por causa da reação de Ibrahim. Enquanto Denis luta contra as conspirações do cozinheiro Emin em seu novo emprego, Orhan faz truques para atrair a atenção de Denis. Mira fica preocupado quando Salman Agha liga e quer um encontro. A reação de Diara ao ver a reaproximação acidental de Denis e Mira deixa Denis muito desconfortável. Ferra, que foi preso por denúncia de S, mas saiu por falta de provas, guarda rancor de S e se vinga. Enquanto S fica arrasada com o choque que sofreu, Diara e Mira ficam cara a cara com um grande perigo. Embora Liam esteja perto o suficiente para chegar à sua família, ele não tem coragem de confrontá-los. Denis tem certeza de que o viu lá fora, mas não consegue convencer ninguém. Ao receber da polícia a notícia de que a Liam está hospedado em um hotel, ela tem certeza de que ele está escondido em algum lugar. Mira fica muito feliz ao saber que Denis esqueceu do marido, mas não consegue explicar que não é casada por causa da promessa que fez a Diara. Seblen alivia a dor da partida de Liam para Istambul, fingindo que ela teve um aborto espontâneo por tristeza, e recebe a promessa de acabar com o passado. Fikri tenta esmagar Denis usando isso como desculpa, assim como coloca pai e filho um contra o outro ao dizer que Mustafa está brigando com os jovens do bairro por causa de S. Fikri, que foi duramente rejeitado por Mira, começa a agir em relação a Mira pela primeira vez. Através de Denis Mira, ele recebe uma oferta para administrar o refeitório da Fazenda de Cavalos. Enquanto Fikri e Uli estão preocupados que a reaproximação entre Denis e Mira não possa mais ser evitada, Uli recebe um trunfo que pode manter Mira longe de Denis. Uma surpresa ruim aguarda Mustafa e S. A descoberta de Ozan traz consigo uma surpresa. Enquanto ela começa a se aproximar de Mustafa, S. dá um passo para trás quando Fijin diz que está apaixonada por ele. Enquanto isso, Fikri não fica ocioso e vira Ibrahim contra S. Ao saber que Ferra ameaçou S., Mustafa faz com que seus punhos falem desta vez. Embora Diyar, que teme a notícia de que seus irmãos virão para Istambul, não consegue nem gostar de se reunir com Serden, ele respira mais tranquilo com o plano de Elvan. Denis, que deixou o restaurante após passar por um incidente desagradável, mantém o ânimo com a amizade e a atenção de Mira, a tensão entre Seblen e Alian aumenta. Enquanto Seblen, que percebe que Alia mentiu sobre uma viagem de negócios e adivinha que foi a Istambul para ver sua família, está em pânico, Alian está animado por ser confrontado com sua família depois de meses. Embora a perda de seu bebê por Denis seja bem recebida por Uli e Seblen, Mira faz o possível para apoiá-la. Diyar e Serden finalmente se encontram, mas precisam esconder isso de todos. Embora a tentativa de Fikri e de desorar S seja recebida com grande reação por parte de Uli, a hostilidade entre Fikri e S atinge seu auge. Apesar dos jogos de Fikri e Fijin, Mustafa conquista o coração de S e eles se tornam surpreendentemente próximos. S estabelece pela primeira vez um relacionamento caloroso com as pessoas de casa. Denis, que se corresponde com Alian por meio de sua conta falsa nas redes sociais, fica chocado com o que descobre. A reaproximação entre S e Mustafa motiva Fikri, que não quer perder Mustafa para ela enquanto sua filha ainda estiver lá. Uli a faz alguns gestos para impressionar Mira e Denis. Nosso vídeo mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto. CAPTIONS X X X